E aqui, meus amores, eu achei interessante, hein? Vou mostrar pra vocês, que eu encontrei aqui, né? Um ninho de passarinho, gente, no chão. Vou mostrar. Peraí. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui, né, gente? Olha, gente. Um ninho de passarinho. Tá vendo? Não sei vocês, gente, mas quando eu estou num lugar assim, nossa, me dá uma paz maravilhosa, gente. Ó, que tranquilidade. Essas árvores aqui, né, gente? Pra fazer um piquenique, nossa, é muito bom. Top demais. Olha. Essas mangas aqui, maravilhosas, né? Tchau. Tchau.